Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação Se você não é inscrito, se inscreve agora E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo Não esquece de se inscrever não, hein 45% das pessoas que me assistem Não tá inscrito no canal, então se inscreve aí, meu irmão E não esquece de me seguir lá no Insta Arroba General David Tira, print ou grava você assistindo esse vídeo E me marca lá no seu history Que eu vou compartilhar sua publicação Ai, parceiro Aí, na moral, mano Esse pau, o carro do serviço já chegou Já com a maconha ali, tá ligado Lá do amigo do Brankley lá, mano Peguei a maconha dele lá, mano Já tava meio que pronta, tá ligado Só esperei um tempinho lá Já ficou boa, dá licença aí, dá licença aí Família, salve, salve Dá licença aí, pá, fefe Caraca Tem licença, né, mano, tá ligado, pô Então, mano, tá ligado A loja do Brankley lá, o bicho ficou chateadão Com o Brankley, mano Aí ele já tinha um pouco lá, mano Já peguei, tá ligado Já meio que tratei, pá Já mandei os que queiram pegar lá no... Pegar, tá ligado E agora, fi, vai vir plantação minha, parceiro Tá ligado Lá dentro, lá, mano Eu vou encher aqui dali de planta O bagulho já fica sinistro, mano Tá ligado Então, essa plantação que ele tava plantando lá, mano Já tá melhor do que essa nossa aqui, tá ligado Que nós tá plantando no céu aberto, mano Salve Então é isso, mano Já vou levar lá pra boca, lá da maconha, lá Pra ficar um bagulho... Uma qualidade de acima, tá ligado Aí, rapaziada, ali Eu vou chegar como? Só assim, ó Só assim, ó Só assim, ó Eita Cadê? Puta que pariu Ó, desgraça Caralho, qual foi, mano? Puta que pariu Fechou os buracos tudo aí De bolinha de gude e outros graças Eita, porra Tu tava jogando, né, porra? Tava, porra Caralho, sabia não, porra Bom, porra Tu foi bem, bem aqui, porra Vai no cantinho, tá ligado Caralho, pô, que é mesmo, mano E aí, Madraki Aí, Esquilo E aí, Jamaica Caralho, Jamaica Tá fedendo, hein, mano Mesma roupa, mano Rapaz, eu tô que tá fedendo É, eu mesmo não Pô, tomei banho aqui, ó Tô, tô com Ai, ai Eu tava jogando Eu tava jogando bolinha de gude ali E tem um bolinha de grude aqui, ó Bolinha de grude É mesmo, mano Se esfregar ali É sair o grude todo Caralho O negócio do Jamaica O negócio do Jamaica É que ele quer só raspar, pô Só raspar a bundinha, tá ligado Igual que tá no carro dele É, pô Olha lá o carro dele lá no final Só quer raspar a bundinha É o carro do Madraki lá Ah, daqui dali é do Madraki Ah, que vai ter, pô Ah, que vai passar o pepino pro Madraki, né, passa Aí, o bagulho é o seguinte, mano Bora Eu vou... Vai eu e o... E o Brankley E esse cordão aí, Brankley Caralho Ah, tá ouvindo aí, né Caralho Aí sim, hein, pô Caralho Chega a brilhar, mano Chega a chamar minha atenção, hein Ai, Calica Caralho Aí, eu e o Brankley Vai ali, mano Na boca da maconha ali Que eu vou dar um papo reto Pra rapaziada lá E eu vou deixar aquela maconha de qualidade E daqui a pouco eu broto aí no morro aí, beleza? Vamos bater um futebolzinho aí, pô Mais cedo aí, tá ligado? Beleza, é isso, mano É isso, é isso Oh, futebol, maravilha É, maravilha, tá ligado? Cheirinho, cheirinho É, deixa eu falar bati pra vocês aqui Deixa eu falar bati aqui Cheguei, cheguei Caralho, o patrão só sai com o nego branco, hein, tio Hoje em dia Não, mano Tá dando a rosto Nem eu, mano Bora, bora Caralho Olha a carga aqui Olha a carga aqui, ó Cara, essa daqui tá boa, pás Essa daqui tá boa Bagulho tá bom, mano Bagulho tá sinicho, mano Vai, nego Brankley Mary, Mary 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 Ah, tá ligado, pô Brota Vai, sobe aí, sobe aí Ih, caralho O que é esse carro aí, mano? Caralho, parceiro Caralho É o Jamaica, mano O Jamaica, tá ligado? O Cracudo, pô Eu falo pra ele Jamaica, para de andar, Jamaica Porque tu é o Cracudo Aí o bicho não fica Fica andando pra cima e pra baixo Nessa porra Fica fazendo essas merda aí Tá ligado, Brankley? É foda, passa Eu não sei o que eu faço mais com esse moleque não, mano Moleque do caralho Olha o morador aí, ó Eu tô devagar, pô Tô devagarzinho aqui, mano E tem que ser devagar Senão a carga cai, né, passa Ah, eu mandei os cria amarrar ali Mas vai que Deixou o meu solto, né? Aí eu não sei Ah, se tu morreu o esquilo Pode crer que tá solto, viu? É, foi o esquilo mesmo que amarrou Ah, então tá solto Tá solto? Puta Tem que ir devagarzinho Puta que pariu Pô, só nessa curva aqui, mano A curva aqui tem que fazer bem aberto assim, ó Pra cair já aqui embaixo, ó Pra cair já aqui embaixo mesmo Já deixa aí Ah, droga aí Não, não, não Tá maluco, pô Caralho, caralho Para aí, para aí, para aí Que foi, que foi? Desce, desce aí Caralho Que foi, caralho? Caralho Eu não sabia que tinha feito uma imagem aqui na favela, não Ah, filho da puta Tá dizendo que eu sou feio, é? Não, não É uma bonita aí, ó Ah, beleza, pô Beleza Tem até o cabelo liso Ah, beleza Deve ser eu pra caralho, viu? Deve ser eu Tira a lupa aí Tira a lupa pra ver o negócio Tira a lupa aí pra ver o negócio aí, mano Calma aí Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Tira a lupa Tira a lupa Ah, o que é que você quer olhar? Caralho Caralho, nego Brancos Não é tu ali É teu pai, mano Ai, qual foi? Cara, eu tô falando É o cabelo É o cabelo igualzinho Se eu deixar o cabelo crescer É ficar daquele jeito Olha azul, pá E o maluco todo estranhão Todo estranhão, ó Parece tudo Depois que dá aquela cheirada Tu fica desse jeito ali, ó Destruído Ah Não, bota a lupa aí Que tu ficou feio demais, mano Bota a lupa, bota a lupa aí Eu vou botar, viu? Botar aqui Ficou feio demais Bora, bora, bora Lá pra boca Cara, esse nego branco Tá de sacanagem mesmo, mano Fala que aquele bicho feio ali Sou eu Tu tá de tiração, hein, mano Aí, libera os carrinhos aí, mano Ah, maravilha Tá de tiração mesmo Fala que aquele bicho feio ali Sou eu, pô Tá maluco É tu mesmo Sou eu, porra, nenhuma, pô Sou mal gostosinho Ah, gostosinho no azeite, pô Tá ligado Sim, gostosinho o quê, rapaz? Ué, tu sou gostosinho, pô Tá maluco Pergunta pras minas, mano Ela se amarra no trafica Ai, mano, pode tocar nesse assunto mesmo Ai, cara, foi mal, foi mal Ai, não vou lá, mano Não, não vou não mesmo, tá ligado, mano Queria, queria como Que o moleque tivesse ali atrás Segurando o fuzil, tá ligado Cheirando a maconha ali, mano Sentindo o cheiro do feio, tá ligado Mas não, levou meu filho pra longe, tá ligado Aquela puta do caralho Ai, na moral Se eu pegar ela, vou raspar A cabeça daquela puta, mano Vou jogar no meio da favela lá, mano Vou cortar a cabeça dela E vou chutar, mano A gente vai jogar E vai fazer uma partida de futebol Com a cabeça daquela puta lá, parceiro É, mas abaixa essa arma aí, mano Beleza, beleza Tem que entrar de ré aqui, mano Puta que pariu, mano Foda-se, nego branco Vai, dirige essa porra aí É sério isso? Porra, tô enxergando não Vem, vem Ó, morador comprando Caralho, tu só passa pra porta do outro Não, hein? Vem, vem Pode vir, pode vir Vem, vem Vem, vem Vem pra esquerda Pra direita Pra direita Pra direita Vem, vem mais Vem mais Vem mais Isso, vem mais Vem mais Um pouco pra esquerda Cuidado, a placa A placa A placa Pra frente Pra frente Isso, vem mais Vem mais Vem mais Vem, vem Vem Vem, aí Embica 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 Aí, tá bom Tá bom Caralho A placa Limpas Tu quase derrubou a placa Mané Tu falou Vai pra esquerda E não falou Quanto que era Que é pra parar Corra Vamos aqui Conversar com a rapaziada Mano Aí, ó Olha os morados Tudo da antividade Tudo no radinho Tá ligado Naquele pique Mesmo Caralho Parceiro Cadê os manos daqui Caralho Será que os manos Tão jogando Jogando Sinuca Aqui, mano Ah, vou chegar no tapon Se tiver Na sinuca ali Deixando a boca Desprotegida Pô Olha o que Tão relaxado Ué, mano Tão aqui não Parceiro Tão aqui não, mano Tá na sinuquinha não Qual foi Ok, mano Cheque Cheque Chão Desce aqui Caralho Será que é alto? Não, não dá pra descer Ai Nem pra cair Quebrar um dente Ah, quebrar um dente O que, mano? Aí, rapaziada Salve, salve 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 Salve, salve Daora Daora, daora Aí, lentinho Se liga só, mano Trouxe um bagulho ali, mano Pra tu, tá ligado Um bagulho do bom mesmo, mano Chega aí Chega aí Vamos ver aí Vocês aí É, porra Preciso da ajuda De vocês aí Pra descarregar Tá ligado Ajuda não, né? Vocês vão descarregar aí Se liga Chega mais, mano Essa daqui Não é do meu lote, não Tá ligado? Não é da minha plantação, não Mas já é uma plantação Melhor do que essa Que nós estávamos plantando Na favela Tá ligado? Caralho Aí eu vou te dar Vou te dar o papo aí, mano Pra levantar a boca Rapidinho aí, pô As que já tá aí Tu vai lançar Uma promoção, mano Mandar a rapaziada Espalhar essa promoção aí E essas novas aí Tu vai vender no preço Padrão, tá ligado? E as velhas Faz aí essa Essa antiga aí Tu vai vender uma promoção, mano Fechou, bicho É isso Vamos botar pra vender Essa porra aí Que eu quero ver Essa boca aqui Truvando, mano Tá ligado? É isso mesmo Tô ligado, mano É isso, é isso Descarrega aí Descarrega aí Que eu vou no bar aqui Vai quebrar É isso, é isso Valeu, valeu Vai descarregando aí Caralho, parceiro Deixa eu ir aqui No barzinho aqui Ver qual é a boa, né Paz Olha as tiazinhas aqui Caralho Tu vai descarregar não Com os caras não Eu vou descarregar não Deixa os caras descarregar Ai, tô me devendo um negócio, hein Que negócio? Tu falou que depois da maconha aqui Nós ia lá Comeu-se do isso Isso tudo Caralho, isso aí Foi no outro Mas na volta, pô A gente vai fazer assim Na A gente vai fazer assim, pô Depois que descarregar Nós volta aqui E compra Um hambúrguer É pra comprar, viu Ah, vamos A última vez que você falou Que ia comprar Só comprou pra você Vamos ali Vamos ali No No desmanche ali Pra eu falar com o tiozão Bora lá Bora lá Vamos por aqui Para isso Nego branco Não esquece essas paradas não, mano Eu prometi que nós ia comprar Uma bunda sem dar cocaína lá Deixa eu cobrar agora Que pariu Tá com fome, hein Tô, tô com fome Qual deita? Porque tu não tá com fome Caralho, parece que tem uma Uma solitária aí Nessa tua barriga aí, Joe Ah, tem que comer, né Caralho Minha 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 mãe já dizia Saco vazio no paripé Caralho Aí tu tá guardando essa comida Na tua bochecha, hein Olha Parece o Kiko Ah, minha bochecha Eu vou parar, viu Caralho Ai, ai Que? Eu tava pensando assim Em colocar uma estatua Bila lá No início da favela lá Que que você acha? Caralho Pra quê, pô Pra assustar os mosquitos Qual é a função Nessa estatua Ih, qual foi? É pra mostrar lá Que eu tenho poder Tem poder Poder Caralho Ih, qual foi? Tá mentira, né Ah, não Nem coloquei Pô Ih Qual foi? Colocar tipo assim, ó Tipo assim, assim, ó Caralho Ah, ganhado assim Ah, assim Ah, assim Pose de quebrada Com Assim Assim, assim Fica, vou também Assim Vou mandar fazer O tamanho do Do Christian Redentor, pô Vou mandar fazer Tá? Pode ser, pode ser Quando Quando nós voltar Papai manda fazer Beleza? É isso Caralho Minha mãe Só que faltava O maluco É um astalto Toma É que ela não tem Não, hein Só se for Mesmo Aê, pô Aí, gostou Comeu aí tudo? Comi Tem mais um aqui Se quiser levar Pra casa Ah, eu acho Que eu vou levar Aí É, pô Uma astalha assim Daqui uns três minutos Deu uma fome Caralho Daqui a três minutos? É Porra Na moral, filho É, calma Pera, tô passando Rádio aqui, mano Fala aí, cria E aí, patrão E aí, lentinho Fala aí, pô Fala boa Fala pra tu Já te carregamos aqui Tá ligado, mano? Tô ligado mesmo, pô Já chega aí já Tá, mano Demorou Já é, já era Valeu Aí, os caras Descarregou lá, mano Bora Até que enfim Ah, os caras Meio lento, né, mano Caralho Tomei Tomei uma Uma branquinha Aí, filho Que foi entalado Opa, dona Ai, Sassão Gostoso Toca isso Bora, Brankley Tá aguardando, né Ah, meu caralho Pegando minha mochila, caralho Ai, vamos atravessar aqui, hein, mané Ah, vai ter que atravessar isso aqui É, pô Tira o sapato pra atravessar essa porra aí, mané Porra, aí é foda, hein Vai ter que tirar o sapato Calma aí, deixa eu colocar o sapato na bolsa aqui Deixa eu tirar o meu aqui também Pera aí Pronto, tirei, tirei Bora, bora Caralho, mano Pô, cachaça forte da porra, mané Que eu tomei ali Calma aí, deixa eu colocar aqui, mané Caralho, chão quente da desgrossa É, tá mesmo, tá mesmo Deixa eu colocar o meu aqui também Pronto, pronto Caralho, mano Ai, o carro da fuga Graças a Deus aí Nunca precisou usar, tá ligado A fita mesmo Caralho, tá maluco Pra tirar esse carro daí, não, mané Eita, porra Cadê a rapaziada? Tá lá em cima ou tá lá embaixo? Caralho, mané Acho que tá lá em cima, hein Tá lá em cima? Tomara, mané Aê, lentinho Caralho, tá aqui pra cima não, mané Aí, tô falando pra tu Esses caras Tô deixando essa boca de vacilação aí O tempo todo, mano Qual foi, porra? Ó, papo de visão, porra Tô falando a mercadoria ali Isso é da boa, tá ligado, patrão Tô ligado, tô ligado Eu falei pra você Eu falei pra você Que tava usando aí, ó Ah, tô ligado, mano Mano Papo de visão aí, lentinho Porra, o bagulho vai cair pra cima de tu, porra Não é pra deixar essa boca de vacilação Porque essa boca aqui é boca de elite, porra A mesma coisa da coca lá Os caras da coca tão firme e forte lá, mano Pra cima, pra baixo De movimentação Pra trás de 60 Tá de vacilo não, patrão Tava aqui só vendo se o bagulho é do bom mesmo, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado Ó, tô bem na entrada Ó, o cria tá ali em cima do capô do carro Tá ligado, mano Ah, tô ligado Pode ir pra Então vou nessa aí, pô Atividade total aí, pô É isso mesmo, patrão Valeu, valeu isso Ai, viu, mano Tô falando Seu broccoli Entra aí, caralho Valeu, valeu aí, rapaziada Valeu Caralho Caralho, tá todo mundo brisado nessa porra Todo mundo Caralho, essas igrejas tá tudo usando Tão tudo usando, mano Aí, não vai Tá virando bagunça, hein Tá virando bagunça essa porra Não tô entendendo legal essa porra, não Tá ligado Que parada é essa aí, meu truta Tá maluco, porra Ai, ai Se aquilo ali é boca de quê? Boca de maconha, pô Não, boca de fumo, né É Ia dar qualquer boca É boca de cheira É, na... é Boca de cheira, né Sei lá É, pô Ficou essa dúvida aí, sabe Ficou com essa duvidinha? Eita, pô Com essa Bahia aí, mano Quase que levou nosso carro Agora vai entregar pro morador aí, ó Vai, pô Morador tão como? Rafa, firme forte, fi Vou pegar já por aqui Caralho Caralho, pô Aqui é piloto, porra Tá maluco Aqui é pediço É piloto, é piloto Piloto de fuga, porra Dá licença Abriu, ó Cleitinho Abriu, porra Caralho, parceiro Pô, reunião é essas horas Tá ligado Pô, mano Tá cuidando do playboyzinho aí Que eu tenho que dar a notícia aqui Pra rapaziada aqui Do playboyzinho aqui Que bagulho tá sinistro Fala 300, fala 300 Fala, fala Fala, rapaziada Fé, fé E meu parceiro Oi, do mal Caralho, saudade, pô Saudade, pô Tranquilo, mano Tranquilidade, pô Ah, tranquilo Tá ligado, pô É isso, pô É isso, pô Fala 300 E aí, qual foi o papo aí, pô E aí, meu parceiro É isso aí, meu parceiro Vai me fazer a boca do CV aí Tá ligado, meu parceiro Caralho A gente vai dar esse passo mesmo É, meu parceiro É isso, pô Vai me fazer a boca do CV aí Tá ligado, meu parceiro Vai ficar mais fácil aí Nós vamos só Depois vamos tomando tudo aí Do nada nós tomamos o CV também Tá ligado, meu parceiro Tô ligado, pô Os caras fazem dinheiro por onde? Pela boca, né, pô Nós tomando a boca Eles vão quebrar E é isso mesmo, pô Nós vai só subindo aos poucos Aproveita que eles estão fracos Tá ligado? Tô ligado mesmo Tô ligado Aí, pô Então fechou, pô Até fazer isso quando? No próximo vídeo então É, meu parceiro É isso mesmo Nós vai invadir aqueles Com o vermelho lá, pô É, o que o CV são? São porra nenhuma, pô É isso mesmo Aí, família Se liga, cria Se liga Fui lá, porro Pra São Paulo Resolver os bagulho, tá ligado? Tô ligado, mano Eu sou a Berminha aí, ó Pra mim E outra por Paula 300 aí, ó Caralho Isso é pra vocês dois, foi? Porra do mal Quem é o credo do mal aqui, pô? Só tinha duas, pô Porra, mas então Aí tu deu pro chefe Tá, mas o cara é o patrão, né, Diogo? É o chefe, né, meu parceiro Ah, tô ligado, pô Tô ligado Não, beleza Ah, tô ligado, tô ligado, chefe Tô ligado Ah, deixa eu passar a visão Pra vocês aí, mano A notícia é bem trechê mesmo, tá ligado? Tá ligado o playboyzinho aí, mano? Pô, o bicho tava de quarentena aí na casa dele E pá, mano Aí tu pagou pra enfermeira Pagou pros médicos Vim aí Tá de coronavírus, mano Ah, mano Deu confirmação, mano Pegou corona Que leve, por sério Pegou mesmo E o bagulho é o seguinte, mano Tá ligado? Os médicos falam que tem que levar pro hospital E pá, pra tratar lá, mano Mas tá ligado o risco, né? Aí eu falei com o médico Não, tem Vamos fazer uma, montar uma clínica aqui E pá E aí a gente não quer, mano Porque tem que ter uns aparelhos aí Que só no hospital Então, mano A gente Aí ele tá Ele não tá querendo ir não Tá ligado? Então nós tem que bolar um plano também aí, família Pra nós Levar ele pro hospital E se der tudo certo Nós botam os mano lá, tá ligado? Pra ficar de vigia, mano Mas tem a segurança, né? Mas tem a segurança, tá ligado? Porque eu tenho certeza aí, mano Que se o Playboyzinho for pro hospital, mano Tenho certeza aí Que os caras vão querer Tá ligado? Pra sair no hospital mesmo, mano Então é meio foda isso aí Aí, tá ligado? Do mal falar 300 Depois vai lá no Playboyzinho Pô Passa essa visão pra eles aí, pô Que vocês vão arranjar uns mano aí Pra fazer a proteção dele lá no hospital Porque não quer ir pro hospital não Quer morrer em casa, pô Aí é foda, tá ligado? É, tem declínio pra você Tem declínio, né? Tem problema pra você Demorou Aí se você for lá, pô Tá ligado? Aquele bagulho, mano Álcool em gel Pau na mão Máscara Pau na mão Luva Tá ligado? Aquele vidro assim na cara Tá tudo lá na porta lá Tem um kit lá, mano É, o vidro é Face Shoot, mano É o quê? Face Shoot Isso é o quê? É o nome daquele negócio Que corre na cara, pô É Como é o nome? Face Shoot Cara, eu vou nem tentar pronunciar essa porra aí Tenta aí e fala 300 Nem eu, nem meu PC Não, fala dentro aí Tenta aí, pô É, meu PC Caralho, parceiro Na moral Mas visão da boca Visão mesmo Então é isso mesmo No próximo vídeo Vamos tomar a boca do CV Aqueles pelas saco do caralho, pô É isso Fechou, mano Vamos levar Vamos levar uma tropa gigante É isso mesmo Pode ir pra, mano Tudo triste nessa porra É isso, porra É isso É o TCP, porra Segura aí, segura aí, ó Caralho Se fodeu Se fodeu Ha, 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 ha Tchau Tchau